Pista na área B.J. B.J. Rodrigo H.R. B.J. Oficial Eletro Music. Tua princesa é nosso contatinho. Quando eu passo de raios, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo só na minha raios. As novinhas quando chego eu digo assim, ó. Gosta de gasolina. A verdade é gasolina. E elas gostam de gasolina. A verdade é gasolina. Quando eu ligo, meu paredão. As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. E elas viram na pegada do patrão. Venda na minha raios só porque eu digo assim. E elas gostam de gasolina. Vamos lá. E elas gostam de gasolina. Na verdade é gasolina. E elas gostam de gasolina. Na verdade é gasolina. É. Rodrigo HR Apoio Eletro Music Vamos lá Apoio Eletro Music Apoio Eletro Music B.J. Rodrigo HR B.J. Oficial Eletro Music Adicione em seus favoritos Apoio Eletro Music 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 Agora que aqui não é cedo E aqui não é cedo E aqui não é cedo O L tô junto, tamo junto é nóis Aquele jeito Alô, o outro pega ação, tamo junto Alô, o L 17 CD, tamo junto Estourou Estourou Isso é chicão do piseiro O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Vai aqui pra torcinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Vai aqui pra torcina, novinha, presta atenção Vai aqui pra torcina, novinha, presta atenção Estourou Vai, vai Tá no camarote, eu tô devendo a vontade Tá no camarote, eu tô devendo a vontade Traz a maquininha, que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha, que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha, que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar por uma louca, quer sentar por bandido Tá loucou na tarada, tá sentando chapada Representa novinha, tanto aquela sentada Eu tô louco, eu tô crento, tô com a noite envariado Eu tô louco, eu tô crento, tô com a noite envariado Vou cantando por bandido, vou cantando Vou cantando por bandido, tô cantando Eu tô aliado, eu tô cantando Luta cachorro, luta amaldado, luta cachorro, luta amaldado Por ser santo, pois amigo, o barulho, o salgado, o salgado, o salgado, o salgado O jeito já se passa, é mais uma que estourou, isso é xingando o pizão O meu ponto tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu ponto tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Lá no camarote eu tô bebendo, com vontade Lá no camarote eu tô bebendo, com vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar por maloca, quer sentar por bandido Tá loucou na parada, tá sentando chapada Representa a maquininha, dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, tô cona de barriado Eu tô louco, eu tô crazy, tô cona de barriado É o B.J. 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 Rodrigo H.R. Apoio Eletromusic Inscreva-se e deixe o like Apoio 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 Obrigado.